O governador Aécio sendo candidato a presidente da república descomprime gravemente a necessidade estratégica de eu apresentar uma candidatura. Eu fico feliz porque acho que o Brasil está em seguras, tranquilas e boas mãos. Obrigado, gente. Um abraço. Obrigado, gente. Um abraço. Obrigado, gente. Um abraço. Ciro Gomes disse que se Aécio Neves vier a ser candidato a presidente da república, pode apoiá-lo. Por quê? Porque o PSDB, todo mundo tem que reconhecer. É um partido acima da média, de decência, de visão política, de visão doutrinária, é um partido de gente boa, por regra. E o Aécio encerra isto, faz uma sucessão presidencial em que todos nos trataremos bem pessoalmente. Não haverá jogadas clandestinas, dossiês, não haverá aloprado, não haverá montanha de dinheiro apreendida para destruir um candidato na veste. Haverá um debate sobre o futuro do país que, não destruindo um ao outro, permitirá amanhã um encontro entre os homens e mulheres de bem para atanger o futuro do país, diminuindo ao máximo a importância desse setor atrasado antigo e fisiológico. É tão importante a presença do Aécio, por conta dessas razões todas, no processo, que a necessidade da minha candidatura diminui. Ou seja, se Aécio Neves for candidato a presidente, o senhor não está dizendo que... Eu não preciso ser candidato. Eu não preciso ser candidato. Então, está com o Ciro independente das possibilidades. Não está com o Ciro independente das possibilidades que pertence a um partido político, é das grandes lideranças, um partido que, Ciro, independente da nossa relação. Ela é tão próxima, é tão saudável, porque quando nós nos encontramos... Mas eu vou dizer algo aqui sem nenhuma arrogância. Eu acho que vocês gostariam, vocês gostariam de ouvir as conversas do Ciro comigo e minhas com o Ciro. Independente das possibilidades, o Ciro independente das possibilidades. Eu falo das conversas e me alegro. Quando eu saio das conversas com o Ciro, eu, pessoalmente, saio engrandecido. Isso é extremamente estimulante. Então, está com o Ciro independente de... Quando, entretanto, eu cumpro o meu privilégio, que eu gostaria de ser um pouco mais frequente, de fazer minha visita mensal a Minas Gerais, e procuro esse grande talento que a política e a democracia brasileira produziram, que é o governo Adoécio Neves, a gente muito mais fala sobre o futuro. Tancredo Neves, o fim da ditadura, construída na base da audácia e da moderação, da serenidade, ainda como garoto na época, secretário particular já...